Vou fazer de manga, tá aqui Vamos colocar o da manga Vamos colocar dois de cada Ou três Vamos ver Garantir o sucesso É isso Vou colocar aqui Mais um Mais um Mais um Mais outro Mais um Tá aqui Agora vamos Colocar essa parte daqui Mais um Tá ok Aí tá Ele tá aqui na mão Vou colocar de novo Vamos colocar Esse aqui É Esse lá vamos colocar Aqui Esse lá vamos colocar Aqui Vamos colocar aqui vamos colocar uma aqui, outra aqui, e outra aqui, ok, então tá aí, aqui são as destaqueas de manga, ok, como você deve fazer as suas mudas através de galhos ou estáqueas de manga, tá aí, um forte abraço, fica com Deus, e continuamos acompanhando o nosso trabalho, foi feito passo a passo, não tem como você encerrar, e qualquer dúvida é só tirar as dúvidas, ok, fica com Deus, que Deus abençoe.